Sobe um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Sobe um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Tchim, tchim, tchim A raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando bem ao mundo Oh, lua Oh, grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Vem, tchim, tchim, tchim Vem ao mundo Oh, lua Oh, lua Oh, grande da lua Vem, toma um banho de lua Vem, toma um banho de lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão quente tu Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão quente tu Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão quente tu Oh Cupido, vê se deixa em paz Oh Cupido, meu coração que já não pode amar Oh Cupido, eu amei há muito tempo atrás Oh Cupido, já cresci de tanto solução Oh Cupido, quem tem é o fim Oh Cupido, vá longe de mim Oh Cupido, eu dei meu coração a um belo abate Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh Cupido, porém ele me passou pra trás Meu beijo refusou e meu amor não quis Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido, eu viro um coração pesado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido, mas seu Cupido, meu coração Oh Cupido, não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido, por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim